Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 13 a 20 de agosto de 2023, oração de São Padre Pio para seu milagre, amém. Intenções Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação, a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações, e todos os afetos e entes queridos, por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, atuais e passados, que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade, assim seja, amém. Oração Senhor Deus, toma conta, cuida de todos os participantes da família orações espiritualistas, que o Senhor na sua infinita bondade, derrame bênçãos sem medidas sobre todos que oram conosco, cada inscrito, cada membro, cada pedido de oração, e seus entes queridos, que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida, cada família, derrame sobre cada cabeça o óleo da alegria, cure, Senhor, as nossas enfermidades, dê a cada um o entendimento da Tua Palavra, abençoe poderosamente todos os intercessores e anjos da guarda, cubra a cada um com o vosso sangue, revista a cada um com as armaduras espirituais, guarda a cada um como a menina dos vossos olhos, cuida dos seus lares e famílias em nome de Jesus, que neste momento cada irmã e irmão seja visitado pela vossa presença no nome do Senhor Jesus, Amém. Oração milagrosa de São Padre Pio Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Ó, Jesus, cheio de graça e caridade, vítima dos pecadores, que, impulsionado pelo amor a nossas almas, quiseste morrer crucificado, rogo-te humildemente, glorificar também sobre esta terra o servo de Deus, Padre Pio de Pietreucina, que, em participação generosa em teus sofrimentos, tanto te amou e tanto se entregou ao Pai Eterno pelo bem das almas, te suplico, ó Jesus, que me concedas, pela intercessão de Padre Pio, a graça que ardentemente desejo, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer, sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. . Permaneça conosco em Oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo, obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém. .